Bem-vindo, querido. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui em São Paulo, para todo o Brasil. E é um prazer estar nessa tarde realmente, que é sua e é nossa, né? Essa casa tão cheia de axé. Que coisa boa. Bem-vindo. Nós entramos aqui, sentimos todas as orixás, todas as energias positivas, viu? Parabéns. Coisa boa. Melhor agora contigo aqui. Obrigado. Maravilhoso. Quero saber assim, bom, você chegou aqui, sentiu o programa, vou deixar você muito à vontade. Obrigado. Eu quero assim, tem alguma dica? Porque a mulherada toda está querendo o dia dos namorados chegando. O que que a mulher... Olha, eu postei, vou falar. Eu sou sempre engraçadinha, tá? Eu postei no Face, que eu recebi de um amigo meu que é padre, tá, gente? Mas eu achei tão divertido, Nádia, que eu tenho que contar. Eu recebi assim, e daí se eu passar o dia dos namorados sem o namorado? Eu não passo o dia do índio abraçado com o índio, eu não passo o dia da árvore agarrado com a árvore, e muito menos o dia de finados agarrado com o defunto. Com o defunto. Por que que eu tenho que passar o dia dos namorados com o namorado? É, mas você sabe, Nádia, que as pessoas, nós, somos carentes. Carentes demais, né? Somos carentes da companhia, sabe? Tem pessoas que conseguem viverem sozinhas, né? Morarem sozinhas e não terem. É, porque tem solidão a dois também, né, gente? Tem solidão a dois. Mas as pessoas, elas precisam de alguém. Eu sou bruxa há 29 anos, vai para 30 anos, o ano que vem, oxalá permitindo. E você sabe, 90% das clientes é amor. E o homem também é amor. Amor? Eu pensei que você acué. Também. Os dois juntos estão ótimos. Dá um ótimo casamento, sabe? Então, as pessoas buscam muito. E sempre a gente ensina algumas simpatias, algumas mandingas, que as pessoas possam fazer para despertar o axé que está adormecido em torno delas. Você vai dar dicas. Então, tipo assim, Nádia. Tipo simples, assim. Quero, sei lá, arrumar um axé, assim, para passar o dia dos namorados em uma boa companhia. Você pega, você vai na casa de um bando e você compra sete velas coração vermelho. O formato de coração é a vela da magia, a alta magia. Sete velas coração vermelho. E você acende. E você toma um banho com cravo e canela do pescoço para baixo. E você coloca em cima da tua mesa, pode ser um buquê de cravo ou então um cravo apenas, né? É o axé que abre todos os caminhos quando a pessoa está trancada e nada dá certo. Parece que ninguém olha para ela ou olha para ele. E isso você vê que você fez e sai na rua para fazer um teste. E outra coisa também que dá axé. A hora que a pessoa for usar perfume, não use só o perfume como as pessoas jogam no corpo, né? Cruza o perfume no seu corpo para poder vir trazer o axé. Então você pode, passou o perfume, né? Esfrega, gente. Esfrega para trazer o axé. Tem nenhum perfume que já ia... E outra coisa. Corrível no ar, né? É, no ar. Porque tudo é encantado. Essa matéria, ela é emprestada. Nós devolvemos ela para o nosso espírito continuar. Então o encanto está no ar. Então primeiro perfume o encanto, que é o seu anjo da guarda, que é o seu axé, para depois vir o teu amor. E quando vir, por favor, não fica olhando defeitos para perder. Pois é, mas esse é um grande erro, né? O cheque, cheitoso, maravilhoso. Tudo é o uso, é bom, hein? É bom. É, lá vai. As pessoas ficam buscando o que eu sinto, assim, buscando uma coisa que não existe, uma perfeição. Sim. Então assim, exige-se demais, busca-se demais o fútil. Será que não estão me errando aí também nessa busca de amor? Não, é, também. Deixa eu chegar primeiro e você avalia, analisa e você conhece. Até porque você também tem defeito, né, Renata? Então eu vejo que as pessoas vêm fazer de repente, ah, eu quero fazer um trabalho espiritual, né? Mas às vezes você tem que ouvir antes que de repente você não tem a mandinga, ou não tem um trabalho, não tem um despacho, não tem algo, não tem uma oração ao contrário para você perder o amor. Foi você que perdeu por falta de capacidade, por não ser namorado. As pessoas querem ter esposa, querem ter esposo. E quem quer ter esposa? Esposa é chifrudo, é corno. Você tem que ter amante, o teu marido tem, você tem que ser amante da esposa, e a esposa é seu amante. Porque ninguém briga com amante. Não? Não, você dá presente para amante. Então seja amante dentro de casa do seu companheiro. Não seja esposo, todo esposo que eu conheço é corno. E toda esposa é corna. Porque ela fica... Isso é bombástico, hein? Ela fica na rotina. O amante não tem, então namore todos os dias. Para de ficar buscando defeito na esposa. Não fica também tentando descobrir, né? Não, vai, vai. Não descubra o que acha. Quem muito procura, acha. E acha até o que não existe. Esse é o problema, né? Até o que não existe. Porque é um fantasma mental. E tem espíritos, obsessores, energias que não querem a tua felicidade. Que trabalham para isso mesmo. Que trabalham contra você. Então fique em paz. Eu tenho uma pequena historinha que eu sempre falo para os meus clientes, Nani. Diz que um netinho chegou para a avó e falou, mas avó, como que deu certo o seu casamento com o avô? Se eu casei faz um ano e está uma brigaceira danada e não estou dando certo. A avó respondeu para o netinho, mas meu filho, todas as noites antes de dormir eu pegava uma peneira e peneirava tudo o que o teu avô fazia. As coisas ruins eu jogava para fora. E só deixei na peneira as coisas boas. Por isso fomos casados há 50 anos. Então eu acho que é essa magia que as pessoas têm que buscar, sabe? Não adianta você fazer uma mandinga se você está estragado e se você está doente mentalmente. Você pode acender vela, mas primeiro se equilibre com você. Para as pessoas que cheguem perto de você, além de sentir a presença de Deus... É uma coisa boa, né? As pessoas sentem a presença de Deus em você e atraem bons fluidos. Você acaba sendo uma revelação, você contagia. Porque se você está em uma coisa ruim, um pensamento ruim, uma energia ruim, você sabe que você vai atrair o mesmo. E atrai. A gente entra na mesma sintonia. E perde tudo. Quando a gente tem energia boa, você trouxe uma carta? É, eu trouxe aqui para fazer umas previsões para você. Então faz para mim, então. Eu vou fazer para mim, vou liberar o telefone. A Nádia já gosta, né, Nádia? Eu faço para você, Nádia. Eu vou liberar o telefone, gente. Se quiser fazer uma pergunta também, uma previsão, uma evidência, aproveita que o momento é esse. Até porque as minhas cartas não aumentem jamais, viu? Então tira para mim. Eu vou tirar aqui para você. O que eu vejo para você... Será que eu não tenho medo, né? Pode falar. É. Eu sempre digo, é chulo o ditado que eu uso, mas ele cabe em qualquer lugar, né? Adoro essa expressão do chulo. É, quem tem medo de cagar não come. Então, sabe, às vezes é um pouco chulo, mas cabe na pessoa, né? Está aqui para você. Este ano é o seu ano. Você plantou flores e você não vai colher espinhos. A Rede Brasil também passa por uma grande transformação. Vai incomodar todas as outras redes porque não veio para brincar e está fazendo realmente televisão de verdade. Os novos diretores vindo, tendo investimentos grandes, inclusive investimentos internacionais, e você sendo um grande foco. A sua maneira, a sua magia, a sua força, você faz as mulheres acordarem e despertarem todos os dias. Você entra na mente das mulheres e você faz elas se sentirem mulheres. Você não é escravo, você não leva terrorismo na mente das pessoas. Você faz um programa de verdade, você tem virtudes. E isso, os seus anjos, os seus orixás, as suas forças, acaba comungando até com todas as religiões. Porque você não... Tem que respeitar todos, né? Sim, você não enfrenta e você não confronta ninguém. Por isso que eu te digo que você será realmente a nova revelação, inclusive a Rede Brasil, que cuida de você, porque você vai receber uma proposta da Rede Globo de televisão também, viu? Nossa, que chique! Adorei, hein? Adoro coisa boa. E eu vejo aqui também, vou até fazer uma previsão, que quando eu cheguei aqui em São Paulo e eu vi... Quero previsões bombásticas, que eu quero marcar para quem está em casa. E presta atenção, hein, gente? O que eu estou vendo aqui é alguém do CQC, um dos integrantes do CQC, eu peço que tome um certo cuidado, porque um político quer matar você. Tem alguém, um dos integrantes do CQC, sabe? O que vocês fazem não é mentira, é verdade, mas eles não gostam que mostre a verdade, o político não gosta. Ele quer ser corrupto, ele quer roubar o dinheiro do povo. E vocês despertam de alguma maneira, sabe? Às vezes parece que é uma piada, mas que não é piada, é uma verdade. E tem um político que quer matar um dos integrantes do CQC. Então eu peço que você se cuide, que você vai estar numa cilada. É uma pessoa masculina. Ele meio que já sabe até que ele foi ameaçado. E você até está com um certo medo, só que você não fala. E tem uma cobra aí, traição, hein? É uma traição no caminho, de repente ele indo para casa, ou indo para a televisão, e você pode receber um tiro na sua cabeça. Esse político quer matar você, um integrante do CQC. Jesus, Deus do céu. Aqui está aqui, até o caixãozinho. Até o caixãozinho saiu aqui, pode mostrar. Saiu o caixãozinho aqui. E ele pode evitar, só se cuide, viu, filho? Está dando reflexo aí, vamos colocar só um pouquinho. Você não está fazendo maldade, mas tem pessoas... Não mexam em caixa de abelha. É, porque tem muito dinheiro sujo, né? Jesus do céu, deu até medo agora. Achei que ajeitou. Você é tão simpático, tão doce, de repente me assustou. É, mas a previsão, a gente sempre avisa, né, para prevenir, né? Então pode mandar uma previsão para mim, agora estou pronto. Se não sendo desse tipo aí, viu, se tiver esse oculto, algumas coisas, não tem problema não. Quero saber agora do lado... O que é que eu pergunto, hein, gente? Todo mundo curioso, todo mundo queria fazer uma pergunta, hein? Vou tirar uma pergunta, então, para a Nádia. No amor. É, pessoa que eu ia jogar o meu pessoal sempre, né, gente? Depois da saída do caixãozinho, parei. Ela é uma mulher que realmente nasceu para casar de duas a três vezes. É uma mulher que não nasceu para ser sozinha. Ela tem magia e é uma pessoa que puxa muito homem casado. Então ela que toma cuidado para, de repente, não arrumar. É um pepino na vida dela. Fala, ó, amorzinho aqui dela saiu. Realmente é uma pessoa assim. E ela pode criar até um filho na vida dela que não é dela. Mas o dinheiro está mudando de mão. Ela pode ser uma nova milionária se envolvendo com um homem rico. Ah, coitado namoradinho. Já vai ficando todo mundo em pânico. Agora vou fazer uma previsão. Não precisa mostrar os câmeras, não. Quem está querendo aí? O Ed, deixa eu ver. Quem é Ed? O Ed. O lado financeiro do Ed. Financeiro, Ed. Porque o espiritual está meio fraquinho, já melhorou, né? Tem que, o babado tem que ser mais forte. Vamos lá. É de meu amigo. Financeiro. Ó, financeiro. Primeiro sai uma mudança de casa aqui para ele. Ele acaba mudando de casa. Ou alguma coisa com casa que envolve casa. Ele acaba tendo esse sucesso que ele anda buscando, sabe? E ele que não deu ouvido... Ele veio até mostrar a casa. Só que é dele. Ele que não deu ouvido a alguns amigos ou gente parente dele que fica falando dele. Porque a língua não tem osso. Então, as pessoas falam, estão falando muito dele. E o dinheiro dele entra, porque até porque, saiu aqui, ó, incrível, né? As cartas não mentem, a carta do dinheiro. Mas é quem planta flores, realmente, não colhe espinho e você plantou. E você tem, sabe? Passou por muitas dificuldades, chegou a chorar. Mas essas lágrimas serviam para aguar as flores do teu próprio jardim. E você vai colher o que você plantou, filho. Você é de Deus, é um homem do bem. Certo. Vou fazer uma pergunta para o lado profissional daquela pessoa lá atrás, que é meu amigo, meu cunhado, Erivelto. Financeiro, trabalho só. Ele não está trabalhando. Quero só saber uma previsão para ele. É, mas ele não está trabalhando porque não quer e ele também não vai, não aceita qualquer coisa, sabe? Ele está esperando o que ele realmente quer, sabe? E quem procura, acha realmente, ele vai achar o trabalho dele. Ele vai ficar em dúvida até entre quatro serviços. Quando não tem, não tem. Quando tem, sobra. Então, você vai conseguir o que você quer. E até esse serviço que você vai trabalhar, você vai viajar muito, sabe? Vai ter dinheiro. E a pessoa que você precisa realmente voltar aquele laço bem gostoso para tudo acontecer, leva ela para o motel que a coisa vai acontecer. Boa sorte. Nossa, então está entrando dinheiro.